Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do React Sem Futuro Bom, estamos mais uma vez aqui em mais um episódio desse React Sem Futuro E dessa vez eu trouxe um desafio, um encontro às cegas Na verdade, um tipo de game show mais ou menos, produzido aqui pelo canal UFoco E a gente vai reagir aqui ao encontro às cegas pelas fotos de infância da pessoa Vamos ver se o nosso participante aqui tem o dedo pode ou não tem o dedo pode Então, esse é o tema do vídeo de hoje Então, vamos comigo, fica até o final, deixa o teu like aqui também logo nesse vídeo Se inscreve no canal porque dá muito trabalho fazer esses reacts Eu sei que pode não parecer, mas dá Eu sou Bernardo Lamarca, tenho 25 anos, formado em engenharia de produção e trabalho com marketing E aí, cara, tá nervoso? Tá animado pra estar aqui? Bernardo Lamarca, ele é formado em engenharia de produção, mas trabalha com marketing Como todo engenheiro, ele não trabalha com engenharia O nosso presidente terá a chance de escolher uma mulher linda, mas apenas vendo uma foto da infância dela Vamos descobrir quem teve o melhor do outro Grow up? Que porra de termo é esse? Grow up? Fala em português, pôs As suas primeiras impressões das nossas participantes aqui, conversando com a nossa amiga aqui Que te chama a atenção, tem algum comentário sobre a aparência? O look combinando brinco com a caminha? Você vê aqui que o apresentador, ele percebeu que deu uma mancada e depois ele tentou consertar Quer alguma coisa aí pra comentar sobre a aparência dela? Não, não, o look, o look, aparência não, o look, o look, foca no look Misa, né? Os tons interessantes, esse brinco eu queria saber de onde saiu Esse brinco eu ganhei, da minha mãe Uma coisa emotiva Legal que ele tem uma expressão corporal que não tem nada a ver É uma coisa que é emotiva Isso aqui significa emotiva? Já, né? Será que manteve? Você tava onde? Festinha? Tô sentindo que é o aniversário aí É, eu tava no aniversário do meu primo Ah, é, sabia Porra, não vou mentir Sabia? Como é que tu sabia? Tu conhece o primo dela, pô? Sabia, é a mãe de Ná? Eu vou forte, tá? Ficou quanto tempo com o aparelho? Mas o dente já tava, o dente tá legal Aqui já tava legal Já tá fazendo efeito o aparelho É, é, você tava longe aqui E aparelho, o dentário é igual o vodka, faz efeito Olho claro aqui? É Tem cara assim Olha, olho claro Manila Ó, essa aqui, botaram novinha, né? Bem novinha Esse batom você comprou antes, você lembra? De alguma loja, assim, de maquiagem Você lembra? Ela vai lembrar o batom que ela comprou com 5 anos de idade Sim, na escola Mas tava feliz demais pra estar na escola Não é? Ficou dizendo aqui? Não, tu sabe se ela é estudiosa? A pessoa que é estudiosa, ela gosta de estar na escola Não é igual o tu, que é vagabundo, não Tô brincando Deve ter uns 8, 9 A aparência pode... Não sabe o que que vai dar na aparência aí Vamos pra próxima Pô, essa aqui tá demais, hein? Isso aqui tem muita coisa pra comentar Você tava no Nordeste? Tava no Nordeste Você tava em viagem com a família Mas você tá bem feliz, você gostou da viagem? Caralho, como é que ele descobriu que ela tava no Nordeste Só por causa dessa foto? Caralho Esse maluco aqui é a mãe de nada mesmo Tô começando a desconfiar que ele tem poderes Tô bem feliz, né? Não sei se você tava feliz ou se você tava nervosa E essa mochila, era da escola ou não era? Essa é uma pergunta importante Não, não É, uma pergunta muito importante Cara, o maluco parece que é camelô, né? Onde foi que tu comprou esse brinco? Onde foi que tu comprou esse batom? Onde foi que tu comprou essa mochila? Cara, é da Receita Federal? É... Sabe, aquela mochila que passou de parente pra parente Era da minha tira, foi que ficou uma pinta, ficou pra mim O moleque é pra viajar mesmo Vou botar um tanto do maluco Hoje em dia, nem mais mochila ela é Hoje em dia, essa mochila aí é cama pro cachorro E o Alckmin Lamarca foi chave, cara, essencial Com esse capacete aí, ficou uma coisa bem mototáxi Assim, atualmente Então, Lamarca, chegamos no momento chato Temos que escolher Você tem que escolher um carro Caralho, esse maluco aqui é muito ruim de papo, velho Muito ruim de papo Vem pra eliminar aqui E aí, explica pra gente também porquê Agora tem que ser meio que do chute As fotos são antigas Nunca na minha vida fui tão bem ofertada assim, né? Chegando quatro, assim, do nada E ficou um pouco nervoso, né? Primeiro eu vou ficar aventureira Viaja pra Nordeste Eu gosto de uma aventura A sexta, pô, aquela ali novinha, coitada Tava na escola Gostei que ela tava na festinha do... Mais uma vez falando Coitada por quê? Ela é uma criança Ela tem que tá na escola, pô Tanto queira que ela estivesse aonde? Numa fábrica de tênis? Não, tem que tá na escola Coitada da menina tá na escola Não, ainda bem que ela tá na escola Com a mãe, com a família Acho que isso aqui tem um potencial de personalidade Sobrou os dois no meio aqui Potencial de personalidade? Cara, esse é o elogio mais genérico que você pode dar pra uma pessoa Você tem um potencial de personalidade Ele é a banquinha da escola Pode ter uma resenha mais engraçadinha Sobrou a do aparelho Qual é o seu nome? Bia Bia Infelizmente Você foi selecionada nessa primeira fase aí Mas conta pra gente por que você escolheu a Bia Põe aí pra gente A estratégia é excluir as outras participantes Fiquei na dúvida Entre duas finais Só pra falar aqui A minha estratégia foi excluir as outras participantes Até sobrar uma Isso não é estratégia Isso faz parte do jogo Quando você escolhe uma Você tem que excluir as outras Isso não é estratégia Isso é só seguir as regras Caralho A Bia Olha a cara de arrependido dele Eu voltei aqui A cara de arrependido dele Caralho Olha a cara de arrependido Ela é muito bonita Parece a Rihanna A menina parece a Rihanna E ele parece o Belchior A Bia é bonita Presença A Bia é presença Ele elogia a menina Na mesma forma que ele elogia os amigos dele Do futebol Se eu não clarei realmente A gente pega muito Mas é isso Escolha É É isso né Quem tem o dedo pôde Tá acostumado com as escolhas que faz Então a Marca Chegamos na segunda rodada De perguntas e respostas Pode fazer uma pergunta Aqui pras participantes Bruna Qual era a sua profissão dos sonhos Quando você tinha mais ou menos A cidade aí Eu sempre quis ser modelo Era a minha profissão dos sonhos Ou não né É só um desejo de infância Eu quando era criança Eu queria ser jogador de futebol Eu nunca fiz um gol na minha vida Isso quer dizer nada A profissão dos sonhos O modelo de passarela e atroz Caralho Caralho Só escolher um modelo Para participar do programa Eu não sei O quanto Essas meninas Realmente estão afim Do Belchior de jaqueta Tá ligado Não sei Acho que o produtor do programa Só falou assim para elas Ou vamos participar De um programa lá Não o que é Não é um programa Participa Não sei se elas realmente Estão afim Nesse rapaz aqui Tá ligado Giovana Qual era a tua profissão dos sonhos Eu queria muito ser veterinária Quando eu era mais longe Chegou na resenha Gosta de ajudar os animais Em a temporada Resenha Eu não sei qual é a imagem Que ele tem de veterinária Mas eu acho que O trabalho de veterinária Não é um trabalho Muito resenha Não É um trabalho bem sério Tá ligado Pô Achei até um pouco Sacanagem Zoar Da profissão De infância Da menina Bom Bote Engraçadinha Engraçadinha Engrava o que ela fala Especial Motocross Exato Motocross Assim mais né O que você procura Em uma mulher O amor Ser bem ativo Assim Eu sou bem ativo Também O que você gosta de uma mulher Eu gosto que ela seja bem ativa O nome disso também é Dominatrix Que chama Sou bem ativo também Gosta da natureza Leve Não tem mimimi Não fica né Pô Vamos curtir o dia Vem pra praia Cara Eu não gosto de mulher Que tem muito mimimi Eu não sei porquê Mas isso não me parece Um bom sinal Não sei Red flag Que chama Red flag Caralho Quem aí tem bapho Caralho Eu tô começando a ficar com raiva Do Belchior de jaqueta Você tá no carro ali Viajando O que você bota pra escutar É Então Eu gosto muito de eletrônica Rock Bem eclética né Eletrônica Eu não sou muito eletrônica Que briga Eletrônica E rock Só é duas coisas né Eclética É quando é várias coisas Tu só falou Eletrônica E rock Então tu não é eclética Tu só gosta de duas coisas Eu tenho muita raiva De quem não sabe usar O significado Das palavras corretamente A primeira é eclético A pessoa não sabe O que é eclético Mas é uma palavra bonita E a pessoa fala Ah eu sou eclética E também tem literalmente O pessoal usa a palavra Literalmente De forma errada Muito Gente que fala assim Ah fulano Não deu moral pra mim Não falou comigo Cagou pra mim Literalmente Não Ela não cagou literalmente Eu espero pelo menos Que ela não tenha cagado Literalmente pra você Pelo amor de Deus Filha Olá Marco Qual é o seu signo? Sou visto Nasci em 11 de setembro Compartilhou com você Sim sim E falam que Vigiana é muito certinho né Se é vida organizada Não gostei de bagunça Certo Ele tá concordando aqui com você Uma marchão nesse momento Às vezes é o ascendente da pessoa né Ascendente de preguiçoso Ou mais chato Eu tenho esse ascendente aí também Eu tenho esse ascendente aí também Eu tenho esse ascendente aí também Eu tenho o mesmo racional Luana preferência Gostei da Bruna Eu não me gosto ali Que ela tem a presença A Giovanna Tem palavras de Giovanna né Já tá aqui no coração E dado isso Nada contra A pessoa Cada escolha é uma renúncia Então vamos para ele? Cara é um poeta, cada escolher é uma renúncia. A Bia. Caralho, velho. A Bia é muito gata, velho. A cara do maluco, puta que pariu, o que é que eu fiz? Caralho, velho. A Bia é gata. Caralho, o maluco tem o dedo pôde mais dedo pôde do Brasil, velho. Não, o cara tem tanto dedo pôde, mas tanto dedo pôde que a Luísa Sonza olha para ele e fala também, né, meu filho? Você não sabe escolher nada. Não dá para ver que ela é ruim. Caralho. Lamarca, chegamos na terceira e última rodada, só sobraram dois participantes. Lamarca, deixa eu te perguntar, você faz mais do tipo, cara de família, você é o cara que está mais com seus amigos? Eu sou muito família, moro numa casa, todo domingo tem um churrasquinho lá, mas ao mesmo tempo... Eu sou muito família, moro numa casa. Mas ao mesmo tempo que eu sou família, eu sou muito de sair com os amigos, assim. Você já teve... Ou seja, tu não respondeu a pergunta dela, né? Duas caras, dois papos. Outra é uma coisa, tu é outra, pô. Um relacionamento? Você já namorou? Tem que falar aqui a verdade pra gente, eu estou aqui pra julgar de verdade. Eu nunca namorei, eu nunca namorei, eu nunca namorei. Tá bom, gente? Ó, desculpa, peguei já nessa fase da vida sem namorar. Tem que pedir desculpa não, pô. Relaxa. No princípio eu pensei, será que ele é muito difícil de lidar, né? Mas eu pensei também que pode ser incompatibilidade mesmo, porque... Eu nem sei se sabe falar aqui, mas eu também já tenho muitos anos que eu não namoro ninguém, então... Acredito que possa ser algo parecido. Eu não me monto esse peso de ter que estar com alguém. É, realmente, quando dois encalhados, duas pessoas que nunca namorou na vida se encontram, a possibilidade disso dar certo é muito grande. Muito grande, cara. Dar certo pro psicólogo, né? Ganhar dinheiro com vocês. Feliz. Coração aberto. O que eu fizesse, se eu fosse uma atitude, seria como inaceitável. Acho que muitas coisas cabem nessa pergunta, mas a primeira coisa que eu pensei foi a grosseria. Eu não gosto dessas pessoas que são grossas e desrespeitosas, sabe? Logia, já. É, quem é que gosta? Ah, eu gosto da pessoa que não me respeita. É a pessoa que não me respeita, é dessa que eu gosto. Então, uma pergunta. Vamos supor que estamos em uma lua de mel. Para que país você acha que a gente deveria viajar? É, ainda está muito bem. Eu fui no G e ela já é lua de mel. Quero ter muita curiosidade de conhecer a Europa no verão, assim. Pegar algo diferente, não aquela coisa antispana. É, porque é muito diferente, né? Você passar a lua de mel na Europa. Realmente é muito diferente. Boa! Nunca ninguém teve essa ideia. Nunca. Ah, lua de mel? Europa. Nunca. Nunca. Isso é bem diferente. Bem diferente. É um eclético. Suécia no verão. Tá, cara. Lindíssimo. Eu acho que vai ter uma trilha lá. Prazer. Não sei se é um bom momento para falar que, assim, o Espírito Aventureiro veio que morreu na minha adolescência, né? Eu não faço mais trilha, eu venho que evito mosquito. Beleza, chegamos. Eu meio que evito mosquito. Caralho, que fora foi esse, pô. A pessoa, vamos, vamos, vamos para a Europa, dar um rolê lá na França, na Espanha. A pessoa, não, não. Eu não gosto de mosquito. Na rodada final, precisamos, infelizmente, eliminar mais uma participante. Acho isso que é nem isso aqui. Cada um no seu jeitinho, né? Agir. Essa questão, pô, não só com a família, mas pra ver como ela cresceu ao longo do tempo. E a Bruna, pô, acho que é mulher, assim. Correu atrás dela, madura. Tem alguma coisa que uma participante falou aqui. É, realmente porque você conversar dez minutos com uma pessoa que você nunca viu na vida é o suficiente pra você identificar que ela é uma pessoa madura. Sim, sem a marca. Ser sincero. É atrás de quando ela falou ali, já, em casamento. Sentir, tá? Pra mim é deixar levar. Deixa, pô. Você não tá com essa coisa na cabeça ainda. Não precisa já pensar em casamento. Eu sou no 25, apesar de, né? Eu aparentemente muito mais velho. Muito mais velho, né? Eu tenho 25 com cara de 37. Não, mas se você pegar esse cara, olha a carinha dele, e colocar naquele programa do Silvio Santos de relacionamento, você não vai ver nenhuma diferença. Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. E o Antônio tem quantos anos? 30 anos de idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. E dado isso, essa análise das duas, eu vou eliminar a Gi. Eu acho que isso, na minha intuição também, talvez ela bote uma pressão já muito grande no que tem que ser a coisa, né? Caralho, o maluco acha que a menina quer casar com ele, só porque ela fez uma pergunta. Caralho, a Gi. Oi, oi. Tudo bom? É isso que dá você, você dá moral pra feio. É isso que dá você, você dá moral pra feio. É isso que dá você, você dá moral pra feio. Você faz uma pergunta e ele já acha que a pessoa quer casar. Funcionou, não vai falar, né? Não, você foi bem. Foi detalhe. Mas, tudo bem. Agora, pelo menos que é mídia, quem sabe, né? Aí, ó. Ela não é buba não. Ela saiu, mas já tava ganhando ali. Conta pra gente, assim, como você escolheu a Bruna. Porque a gente chegou nesse resultado final aqui. Gostei muito de todas as participantes. Todas tiveram seus pontos fortes, fracos. Mas eu acho que a Bruninha se destacou. Então, check Bruninha. Parabéns. Parabéns pra gente, né? Trabalho em equipe. É, trabalho em equipe. Trabalho em equipe, mas... Mas se der merda, a culpa é tua também, né? Caralho. A Bruna é bonita, tá vendo, velho? Ah... Muito bonita a Bruna. Tudo bem? Olá. Prazer. Uma honra. Igualmente. Eu te escolhi, mas espero que eu tenha... Ah, sim. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que o programa, ele foi muito generoso. Super valorizou aqui o Belchior de Jaqueta, velho. Essas meninas são muito bonitas, velho. Pra ele. Não é possível que o Belchior de Jaqueta esteja fazendo tanto sucesso assim com as meninas, pô. Legal, foi prazer. Nossa conversa. Legal, tá demais, velho. Então, Bruna, chegou a hora de você ver uma marca antes do novo aqui. Um monte do seu boa, cara. Eu era feliz. Grão Up. Que que é? Até agora eu não sei o que é Grão Up. Olha isso. Caralho. Ele era muito esquisito, velho. Agora eu não sei porque que a Bia, a Bia, eu não sei que foi das meninas que falaram que eu não queria sair com ele porque tinha medo de mosquito. Porque ele é o próprio mosquito. Olha isso, mano. Divertido. É isso que eu achava. Não se preocupava com a aparência, né, cara? Não, preocupava. Caralho. Olha isso. O maluco parece um peixe. Ah, mas assim, certas coisas que a gente não pode fazer, né? Não tem o que fazer. Então, focar no carisma, né? Focar no carisma, caralho, mano. Desde cedo tu descobriu que o teu forte não é a beleza e resolveu focar no carisma. E até agora não conseguiu arrumar uma namorada, é melhor focar na beleza que eu acho que é mais fácil. Sim. Faz uma harmonização facial, faz alguma coisa. Porque, pô, se até agora o teu carisma não salvou, não vai ser agora. Não vai ser. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi o vídeo do canal O Foco Encontra as Cegas pela Força de Infância. Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal e deixa o like aqui, por favor. Fiquem no canal. Vamos lá.